Caio, quando eu falei que eu iria te entrevistar, eu recebi muitos e-mails do meu público e eu achei curioso que a grande parte gostaria que você falasse sobre a questão da traição. Então, muita gente me disse o seguinte, pergunta pra ele, diz assim, eu tô casado há X tempo, realmente eu gosto da pessoa, mulheres e homens, um mesmo número aí, mas eles têm sempre aquela sensação de que chega um momento onde realmente o sexo perde a graça, começa a entrar a questão monótona do relacionamento e eles gostariam de saber de você o que você acha dessa questão da traição, do adultério, né? Porque muitos confessam, falam, olha, eu realmente traio, mas eu continuo amando a minha esposa, o meu marido, enfim. É possível, Caio, na sua visão, a gente trair, né? Por esse desejo erótico, sexual e continuar amando? Quer dizer, existem essas duas formas de amor aí, relacionamento? O que você acha? Olha, eu acho que alguém não está sendo amado, amada, quando isso acontece. Porque a pessoa a quem a gente diz que ama, nesse caso, é aquela que não sabe que eu a amo traindo-a. Pra mim parece uma contradição absoluta de termos. Porque eu amo muito alguém a quem eu traio regularmente. Mas morro de amor, não deixei de amar essa pessoa. E ela só não pode saber que eu regularmente a traio. Só um detalhe, né? É, só um detalhe. Ela não pode saber disso sob hipótese alguma. De modo que eu acho que existe um egoísmo imenso quando eu amo alguém com alguma forma de amor e me comprometi com essa pessoa numa forma abrangente de amor que inclui a conjugalidade com o pacto implícito da fidelidade que faz parte do relacionamento de praticamente 100% dos casais até dos que fazem swing não é bom abrir um parêntese até os que fazem swing combinam aquele pacto dizer a gente só faz juntos porque... Existe esse contrato, né? Esse contrato. Porque se você fizer sem eu saber você estará me traindo. E aí eu que acompanho uma quantidade enorme de gente fazendo swing que me escreve, que fala comigo há anos eu vejo que a maioria deles começa a fazer um ano dois anos de swing acompanhado com o marido conforme o pacto daquela... daquele... daquela comuna sexual até que a mulher ou o marido se apaixonam por alguém de dentro da comuna Nossa, caiu... Aí começam a se encontrar fora quarta-feira no motel só nós dois Sim, exatamente eu também tenho essa sensação com os pacientes assim não, é uma maravilha quer dizer, realmente o nosso acordo, né? Dentro do nosso acordo está muito bacana um swing legal, ok mas exatamente o que você disse quer dizer... Espera dois anos três anos Exatamente então assim vai sair desse acordo vai acabar tendo problemas Porque o acordo já começou traído o acordo original não era esse Exatamente Isso já é um subacordo Isso já é uma medida provisória Exatamente Isso já é uma alteração da Constituição Isso já chega por conta de uma Eduardo Cunhada na relação Renan Calheiros interveio Enfim já tem já tem mensalão na história Então, claro você só vai esperar mais dois ou três anos para começar a ver que aquele vazio que aquela oquidão que propôs a introdução do swing como uma variação de animação para a conjugalidade já é uma declaração antecipada de que a própria conjugalidade mergulhou num vazio profundo Só que o resultado logo a seguir será esse É óbvio como dois e dois são quatro ou como as estatísticas demonstram para quem trabalha acompanhando a sequência dos fatos todos os dias e anos a fio Então, voltando ao assunto Alguém está sempre traindo quando se trata da pergunta que você me fez e alguém está sendo sempre traído no mínimo um alguém frequentemente dois alguém três alguém e eu não acredito que ninguém fortaleça o seu ser sobre a angústia o engano ou a provocação de energias de desconforto nem sempre detectadas como informação objetiva mas sempre passadas para o cônjuge que é aquele que não sabe que o eventual companheiro ou companheira que dizem que os amam tem um relacionamento paralelo mesmo que o cara não diga nada ou que a mulher não diga nada a energia vaza a energia vaza sempre a mulher pode não saber objetivamente da informação da traição mas ela sente o desassossego energético psicológico ninguém consegue conviver com o outro e ter um mínimo de convívio de conjugalidade e não se tornar de algum modo minimamente simbiotizado capaz de perceber e fazer leituras sutis da energia do outro de modo que mesmo quando a informação não chega o desconforto está implantado como é que pode haver amor se para eu satisfazer uma dimensão egótica eu deixo alguém que eu digo que amo muito vivendo no escuro com desconforto sem saber porque está sentindo aquele desconforto frequentemente desconfiada ou se sentindo mal tendo que confrontar alguém as vezes a pessoa vai confrontar se sentindo um cafajeste de estar perguntando ao marido e à mulher está acontecendo alguma coisa que vai ser negada e a culpa volta para ela e a crise é dela e quem vai para o para o terapeuta é ela para se tratar eu vejo uma covardia enorme sendo praticada em nome do culto individualista de um sentimento departamentalizado o que eu quero dizer com isso o cara está com tesão numa outra pessoa mas ele não pode não gostar de uma pessoa que cuida da casa dele perfeito só se ele for um doido ele pode não gostar de uma pessoa que trata os filhos dele e dela com todo carinho que o respeita com toda reverência que trata a mãe dele com toda dignidade então é claro que ele diz essa pessoa eu gosto dela só se ele for um insano agora ele não está sendo sincero porque no acordo entre eles o pacotão era outro e não tinha inclusão do que ele incluiu na sombra e na escuridão de modo que eu não acredito em amor sem luz eu não acredito em amor e sombra eu não acredito em amor e disfarçatez eu não acredito em amor e fronteiras intransponíveis aonde o objeto do meu amor que deveria ser também o objeto da minha confiança não possa penetrar comigo eu não acredito em amor entre homem e mulher que não seja equivalente a nudez total entre homem e mulher eu não acredito em amor sem fidelidade como eu também acredito que as vezes a gente é surpreendido por um momento pontes de medson no coração e pode se apaixonar pode encontrar pode encontrar alguém e pode sentir uma dor desesperadora de uma tragédia de uma experiência afetiva inviável bom aí você tem duas alternativas a primeira alternativa é a da ponte de medson aconteceu mas eu eu tenho mais amores aqui pra cuidar do que eu possa justificar deixando todos os meus amores e seguir sozinho foi a escolha que se fez lá ou a segunda opção que eu vejo também toda hora fazer apesar de eu ter todos esses amores aqui eu decidi pelo amor exclusivo que eu encontrei agora e esses outros vão eu vou tentar diminuir ao máximo a dor a implicação do que vem a ocorrer com eles pela escolha que eu estou fazendo mas a verdade tem que se manifestar como luz nesse encontro nessa conversa interessante o que você está falando quer dizer independente de qual caminho eu siga é muito importante que eu faço essa escolha claro isso tem que ser feito porque elas envolvidas é claro eu não posso dizer que amo alguém e usar tanto essa pessoa que eu amo desse modo sem dar ela a alternativa de dizer eu quero ou não a pessoa tem que ter a alternativa de dizer olha tá legal tá bom como eu já encontrei pessoas meu Deus eu já encontrei homens que ficaram tetraplégicos paraplégicos com algumas situações de impedimento radical e tudo mais casados com esposas novas já encontrei não encontro toda hora trato converso sobre isso o tempo todo chegam com toda a hombridade vêem depois de um tempo que aquilo ali vai ser complicado e pesadíssimo para o outro e dizem olha se você você está livre nossa relação não tem que continuar com pena de mim eu estou auto-piedade por ser amigo você me dá uma força aqui e ali mas eu quero que você fique livre para viver sua vida como eu encontro pessoas que de volta dizem eu não quero nunca te deixar nunca você é o melhor amigo da minha alma do meu ser eu não quero nunca te deixar mas quero ser honesto eu estou vivendo isso há dois, três anos meus, estou sentindo necessidade orgânico psíquica de ter algum tipo de complemento agora no que que isso vai dar eu também não posso te garantir e eu já vi outros dizendo se você vier se apaixonar fica livre para ir se não fica livre também para ficar mas foi um acordo deles e eu vou me meter num acordo feito com esse nível de sobriedade de lucidez de franqueza de luz de liberdade não todas as vezes que eu vejo alguém se meter eu vejo uma ruína pior acontecer mas quando pessoas chegam nesse nível de maturidade o máximo que a gente pode fazer é dar bases da nossa experiência mas sem nenhuma intromissão no processo apenas ficar junto para ajudar na hora que dói porque sempre de algum modo dói porque todo mundo gostaria de ser completo para atender o outro a quem você com toda a completude ama e quer bem vem e vê tv o canal é você o e a a Legenda Adriana Zanotto